RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Agora que vocês já estão mais acostumados com arredondamento, nós vamos falar a respeito de arredondamento para a centena mais próxima. E se você viu o arredondamento para a dezena mais próxima, eu quero te dizer que é bem parecido, a ideia é parecida. Então, digamos que nós temos aqui o número 345 e nós queremos arredondar para a centena mais próxima. Eu sugiro que você pause o vídeo e tente responder isso sozinho. Para começar, temos que olhar para a casa das centenas. Nós temos três centenas e também temos aqui quatro dezenas e cinco unidades, o que significa que 345 é maior do que três centenas e ele é menor do que quatro centenas. Mas ele é mais próximo de três centenas ou de quatro centenas? Para descobrir isso, nós vamos utilizar uma reta numérica aqui. Eu vou começar do 200 e vou pulando de cem em cem. Então, 200, 300 e o 400 aqui. Bem, o 350 está aqui na metade e 345 está antes do 350, não é? Ele está mais ou menos aqui. E olhando para a reta, o 345 está mais próximo de 300 ou de 400? Você pode ver que o 350 está a 50 unidades do 400 e está a 50 unidades do 300. mais o 345, ele está mais próximo do 300, o que significa que se quisermos arredondar o 345 para a centena mais próxima, nós arredondamos para 300. Uma outra maneira de pensar nisso é utilizar o mesmo pensamento que usamos com as dezenas. Só que, claro, aqui nós estamos arredondando para a centena mais próxima. Então, arredondaríamos isso aqui para 3 centenas ou para 4 centenas? Somente com 3 é muito difícil saber. Por isso, nós vamos olhar para esse 4 aqui, que são as 4 dezenas. Se essa dezena for menor do que 5, nós arredondamos para o mais baixo. E se essa dezena for igual ou maior a 5, nós arredondamos para o mais alto. Então, nesse caso, o 4 é menor do que 5 e, por isso, arredondamos para o mais baixo, que é o 300. Se aqui tivéssemos o 365, nós teríamos 6 dezenas, que é maior do que 5. E, portanto, arredondaríamos para o 400. E isso até faz sentido na nossa reta numérica, não é? Porque o 365 estaria mais ou menos aqui, que é mais próximo do 400. Ok, vamos ver um outro exemplo aqui. E vamos pensar desse jeito que eu falei e também vamos ver na reta numérica. Digamos que eu queira arredondar para a centena mais próxima o número 7.652. Pause o vídeo e tente responder sozinho. Bem, vamos começar olhando para a casa das centenas. Nós temos 6 centenas. Bem, esse número está entre 7.600 e 7.700. Qual dessas duas aqui representaria melhor o arredondamento para a centena mais próxima? Olhando somente para a casa das centenas, nós não vamos conseguir descobrir. Por isso, vamos focar aqui na casa das dezenas. E é aí que vem o conceito que eu te ensinei aqui. Se for maior ou igual a 5, nós aproximamos para a centena mais alta. E se for menor do que 5, aproximamos para o valor mais baixo. E como 5 é maior ou igual a 5, nós devemos aproximar o número 7.652 para 7.700. Essa é a centena mais próxima. E podemos ver isso também na reta numérica. Se eu colocar aqui a minha reta numérica, começando com 7.500, vou colocar de 100 em 100. Então, 7.600 e aqui o 7.700, é sempre bom também colocar a metade do intervalo que estamos analisando. Então, eu posso colocar o 7.650 mais ou menos aqui. E o 7.652 é um pouquinho maior do que essa metade, ele está mais ou menos aqui. E como isso aqui é a metade e o 7.652 está à direita dessa metade, significa que está mais próximo do 7.700. Então, devemos aproximar o 7.652 para o 7.700, que é a centena mais próxima dele. Deixa eu dar um último exemplo aqui, bem interessante. Digamos que eu queira arredondar para a centena mais próxima o número 982. Pause o vídeo e tente resolver sozinho. Se olharmos para esse 9, que representa nove centenas, podemos ver que o número está entre 900 e 1000. Esse caso é interessante porque você pode confundir um pouco. Se queremos arredondar para a centena mais próxima, você deve pensar, olha, então devemos arredondar para 900, já que aqui nós temos 1000. Mas não, você tem que pensar que o 1000 são 10 centenas. E se olharmos para a casa das dezenas, nós sabemos que 8 é maior ou igual a 5. Portanto, a centena mais próxima do número 982 é o 1000. e eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau! Tchau! Abertura